Por um lado, você tem, neste feudalismo, territorialmente, uma atomização. Em segundo lugar, você tem uma divisão, então, e posso também olhar para isto de outra forma, isto são as várias classes da população. Então, você tem, e na época não se fala de classes, mas de estamentos. E a população se divide, isto depende um pouco da região para a região, em alguns estamentos. E, então, ao lado, abaixo do monarca, você tem o estamento daqueles cavaleiros, e estes cavaleiros vão receber, então, controle hereditário sobre territórios, em contrapartido ao serviço ao rei. Mas, por sua vez, eles também têm o direito de controlar e de explorar as pessoas que trabalham as terras que eles receberam. Estas pessoas constituem a maioria da população, e nós chamamos de servos. E, no sistema medieval europeu, estes servos se caracterizam pelo fato que eles também entram num deal, num acordo com o senhor da terra, que ele, então, é algum servidor feudal em alguma hierarquia do rei. E, então, o deal que eles fazem é que o senhor feudal, que geralmente estabelece uma casa protegida com muralhas um pouco mais altas, vai dizer aos camponeses, ok, gente, vamos fazer um acordo. Cada ano, os vikingos vêm, eles queimam e destruem, e matam e estupram, então, é muito perigoso. Se os vikingos vêm, então, vocês abram a minha porta e vocês podem te abrigar dentro da minha casa. E, se eu estou no lugar, eu vou também pegar meu cavalo e vou fazer uma guerra para te proteger contra os vikingos, ou contra os madjaros, ou contra um invasor que é o senhor feudal do vizinho, ou qualquer outro perigo à sua segurança. E vocês vão fazer algo em contrapartilho, pois se eu estou te protegendo o tempo inteiro, obviamente eu não tenho tempo para semear e fazer todos os trabalhos nos campos. Então, vocês vão fazer estes trabalhos agrícolas, e, então, vocês vão dar uma parcela do que você recolhe como safra. Ou você vão... Então, tem vários sistemas. Ou seja, eles dizem, ok, metade da safra para o senhor, metade da safra os camponeses podem comer. Ou, na semana, três dias, eles trabalham no campo do senhor, e três dias eles trabalham em seu próprio campo, e no sétimo dia eles fazem repouso e vão para a igreja. Então, vários sistemas. Mas o que é fundamental ali é que o servo não pode sair. Ele não pode emigrar e ele precisa ficar no campo. Então, ele não é exatamente um escravo, pois um escravo você pode comprar e vender, mas praticamente ele tem não muito menos direitos do que um escravo. Então, pode até chegar a um ponto onde tem regras que é o senhor que precisa permitir se o servo vai se casar com outra serva. Sim? E, então, praticamente, também tem brigas, é o senhor que faz a justiça, o tipo de justiça que ele pensa que é justa. Então, isto é o sistema para os servos, e os servos, obviamente, constituem a grande maioria da população. Pode chegar a 90%, 80%, 90%, depende do lugar. Ao lado deste estamento dos cavaleiros, que se torna, então, uma aristocracia, uma nobreza hereditária, ao lado você tem um outro pilar que é a igreja. Então, a igreja são monges, são vários funcionários, sacerdotes, que têm sua própria hierarquia paralela à hierarquia do mundo político e do mundo social. E o que é importante é que a igreja dispõe do monopólio dos sacramentos. Isto é algo que no Islã não existe, no judaísmo tampouco, mas no cristianismo, sacramentos são rituais que os crentes precisam para entrar no paraíso após a morte. Então, este sacramento só pode ser administrado pelo clero, pela igreja. Então, é algo que dá um monopólio espiritual da igreja católica. Em segundo lugar, a igreja, também os monges e os vários sacerdotes sabem ler e escrever. E a organização da igreja mantém a sombra do Império Romano. E suas dioceses e outras divisões administrativas, vários costumes na igreja, remetem à época do Império Romano. Até eles usam o latim como a língua do Império Romano, como a língua sagrada. Então, a igreja, isto é muito típico para a Europa, a igreja é um elemento imprescindível na ordem social-política. Paralela, mas não separada. Bom, isto, então, é como se organiza o feudalismo. Aqui, então, você pode ver algumas imagens. Estes cavaleiros, eventualmente, se desenvolvem numa aristocracia. Ao lado, você tem, na realidade, isto, formalmente, o primeiro estamento seria o Cleo. O segundo estamento seria a aristocracia. E o terceiro estamento é todo o resto da população. Sim, isto, então, é esmagador, a maioria. E a maioria delas, na Europa medieval, são os servos rurais. Sim, então, elas têm pouquíssima liberdade. E elas produzem a comida e a sustentação para a elite, que são os dois primeiros estamentos. E você me pergunta, obviamente, e as cidades? Se você olha hoje para o Brasil, por exemplo, algo como dois terços, três quartos da população, pelo menos, moram em cidades. Se você olha para o Brasil, 50 anos atrás, não há muito tempo atrás, foi talvez um terço da população morando em cidades. Na Europa medieval, tem pouquíssimas cidades. Exatamente porque cidades, é lógico para entender, cidades se determinam, se caracterizam que na cidade o cidadão não produz comida, ele não faz agricultura. Se ele faz agricultura, então você não tem cidade, exatamente. Então, ali se concentra a população que faz todo o resto que não é fazer agricultura e produzir comida. E, exatamente, na Europa medieval, a economia foi tão fraca que não tem muito lugar para sustentar nós regionais de comércio e as cidades que ainda existem, subsistem da época romana, muitas vezes são conchas vazias. Uma vez foram grandes cidades, centros militares, administrativos, comerciais ou artesanato, e que agora tem pouquíssimos habitantes. Roma, nesta época, mil anos atrás, hoje é uma cidade de, eu acho, quatro milhões por aí, obviamente nada em comparação com São Paulo, mas para nós europeus ainda é algo impressionante. Sim, Roma, mil anos atrás, teve algo como 30 mil habitantes e foi uma das maiores cidades da Europa, uma das maiores cidades da Europa, sim? A maior cidade na Idade Média foi Paris com 100 mil, sim? Ok, na Europa, você vai para Bagdá, teve um milhão. Na China também existiam cidades com um milhão de habitantes, mas exatamente, o mundo muçulmano e a China foram muito mais avançados. Ok. E, então, só para te dar rapidamente uma ideia de como, politicamente, a Europa, assim, qual é o mapa político da Europa, um pouco menos de um mil anos atrás, século 12 e 13, este mapa não te mostra nem de longe a complicação e a fragmentação feudal, pois simplifica. Por exemplo, o que você tem aqui em azul é a França. Você pode ver que já se reconhece um pouco a França de hoje, mas não totalmente, então a parte ocidental da França já está aqui, mas toda a parte oriental ainda não é a França. Ali você tem o chamado Sagrado Império Romano, que inclui, então, Holanda, Bélgica, parte da França, Suíça, metade da Áustria, metade da Itália e toda a Alemanha de hoje e mais ainda. Tanto a França quanto a Alemanha são divididas em condados, ducados, vice-condados e outras subdivisões que têm, por si, então, se constroem dentro de uma pirâmide feudal, de lealdades recíprocas, mais na teoria do que na prática, o que quer dizer que o rei da França, que foi considerado como um dos maiores reis da Europa, te lembro que em 843, com o Tratado de Verdun, então, o rei da França é o descendente daquele que recebeu a França ocidental da herança de Carlos Manho, supostamente o Sagrado Império Romano. Na prática, o rei da França não pode mandar maior parte do seu próprio território, pois estas zonas, tudo o que está ali em azul, está dividido entre seus vários vassalos. Então, teoricamente, os vassalos precisam obedecer ao rei, mas praticamente, eles têm outra coisa para fazer do que sempre obedecer, então, muitas vezes, eles estão sonhando, talvez, possam tornar um resíduo independente. Então, praticamente, falando onde, então, o rei da França realmente tem poder, é na zona onde ele mesmo é o proprietário terrestre. E isto é numa pequena zona da França de hoje, que está entre Paris e Orleans, que está aqui em Lilás. E isto é a única zona onde o rei da França realmente pode governar. E do resto, ele depende dos vassalos. E ele é ainda o rei mais poderoso da Europa, pois na Alemanha é pior. E a Espanha e Portugal não existem, são zonas muçulmanas. Isto faz parte do Império Bizantino, o que sobra. E tem várias outras zonas, o rei da Inglaterra tem os mesmos problemas como o rei da França. Então, em Cordo Rosa, você tem também uma zona que, teoricamente, pertence ao rei da França. Mas, o senhor de Normandia é um vassalo do rei da França, que vai ser um vassalo muito complicado, pois ele, por própria conta, vai, em meados do século XI, conquistar toda a Inglaterra. Então, agora, ele vai ter uma reivindicação. Por um lado, ele é rei da Inglaterra. Por outro lado, ele é duque ou conde ou barão da Normandia e precisa prestar obediência ao rei da França. Isto pode se tornar, para complicar as coisas, muitas vezes, eles são também familiares uns dos outros. Tem todos estes casamentos políticos. Então, antes de continuar com os desenvolvimentos políticos, eu quero te dar algumas ideias sobre como se pensam as relações internacionais nesta época. E como se pensam as relações internacionais é que, na Europa, pelo menos na Europa ocidental central da época, temos, mesmo assim, pensadores. Então, tem muito, grande, grande maioria são analfabetos. E o que você tem como intelectuais e pensadores se concentram, logicamente, na igreja. Sim? Por exemplo, eu falei da zona onde manda o rei da França e, entre elas, é Paris, que é uma das megalópolis da Europa da época, que, então, inclui uma população que é provavelmente menos do que um bairro de São Paulo de hoje. Mas, também, Paris da época é o grande centro intelectual do mundo europeu ocidental, da cristandade ocidental. E tem ali uma universidade famosa, já começam aqui e ali outras universidades, século XII, XIII, XIV, mais e mais universidades. Paris é uma das mais importantes universidades. E as universidades são, basicamente, instituições clericais. Sim? O que se ensina ali é menos relações internacionais, pode-te desapontar, mas isto ainda não foi ensinado na época. Mas elas têm três faculdades. Uma é a faculdade de medicina, que é um pouco primitiva na época, pois até a anatomia ainda se baseia em livros médicos romanos, sem conhecer como o corpo humano realmente funciona. Às vezes, tem um input um pouco mais positivo do mundo muçulmano, mas está tudo ainda relativamente em nível baixo. Tem a faculdade de direito e tem a mais importante, a faculdade de teologia. Sim? Então, elas cuidam, basicamente, dos problemas do ser humano com o seu corpo, os problemas do ser humano com o outro ser humano e os problemas do ser humano com o seu Deus, que é o mais importante, pois isto vai determinar para onde vai sua alma após sua morte. Então, os mais importantes pensadores são clérigos e elas teorizam um ideal que todos os cristãos, todos os cristãos, toda a cristandade, a ideia da cristandade, que é um mundo onde vigora a religião cristã, a única religião verdadeira na sua visão, deveria constituir uma unidade. E, então, esta unidade inclui aqueles que são cristãos, exclui e está, basicamente, numa guerra permanente contra um mundo que não é cristão, pois este mundo que não é cristão deveria aceitar o cristianismo. Probleminha, obviamente, que o mundo muçulmano tem exatamente a mesma visão geopolítica. No Islã, isto se chama que o mundo está dividido em duas esferas. A esfera que se chama a Casa do Islã, onde vigora o Islã e onde todos pertencem a uma, a comunidade de todos os fiéis muçulmanos, mas que exclui os não-muçulmanos como judeus e cristãos. E esta Casa do Islã, onde, então, tem a supremacia política e militar do Islã, está numa guerra permanente contra a chamada Casa da Guerra, aquela zona do mundo onde ainda não vigora a supremacia do Islã. Isto é um espelho perfeito da geopolítica cristã da época, onde o mundo, então, existe, consiste numa zona cristã, a cristandade, que está numa guerra permanente contra estas partes do mundo, ainda não cristianizadas. E, então, isto, dentro da Europa cristã, esta unidade, que, obviamente, é uma teoria, pois, na realidade, os cristãos também brigam e fazem guerras uns contra os outros, esta unidade exclui aqueles que não são cristãos. Destes não cristãos, você tem três tipos. Os primeiros são uma pequena minoria de judeus, que é, basicamente, a única religião mais ou menos tolerada dentro das zonas cristãs, não vou entrar nos detalhes. Você tem aqueles grupos que ainda não são cristãos, mas são insistentemente chamados a rapidamente se converterem, antes que seja tarde demais, que, então, são os pagãos. Por exemplo, você tem bolsões de pagãos em todos os países da Europa Ocidental e Meridional, mas você tem zonas totalmente pagãs, Lituânia, Polônia, Escandinávia, tudo isto é pagão até mil anos atrás. Então, começa uma cristianização, às vezes, violenta, e você tem um terceiro grupo, que são os piores, são aqueles cristãos que caíram num erro de interpretação do cristianismo e, então, aceitam, por exemplo, uma ideia errada sobre a natureza do Cristo ou sobre a Virgem Maria, outras coisas. E, então, sobre tudo isto, os pensadores pensam que o Império Romano deveria ser a instituição, agora uma instituição permeada do cristianismo, que vai governar, que tem a legitimidade de governar em nome de Deus. Então, aí, o Sagrado Império Romano, que também, como tem esta hierarquia feudal do rei, dos condos, e duques, e cavaleiros, etc., etc., você tem também, na visão dos pensadores do tempo do escolasticismo, uma hierarquia de estados, onde um estado deve obediência a outro estado. Desta maneira, quem está mais no topo é o imperador do Sagrado Império Romano. Segundo o rei da França, etc., no certo momento, chegamos após a reconquista do Portugal, no momento em que o rei de Portugal é considerado mais superior ao rei da Inglaterra, que é uma pequena periferia desimportante, primitiva, com muitas chuvas e comida terrível e mais desta coisa. E também eles desenvolvem interpretações da lei romana, que vai se tornar o sistema. Então, isto é herdado do Império Romano. A lei romana é uma lei que se baseia em leis convenantes, em concordados escritos, onde, por exemplo, vigora a ideia que você faz um acordo com alguém, este acordo tem validado, você precisa fazer o que você assinou. Contra isto, tem um outro sistema de jurisprudência que se chama a lei germânica, que funciona mais em base da aplicação de precedentes de forma menos formal. Estes dois sistemas de lei são completados por uma terceira lei, que é a lei que vigora especificamente para a Igreja e os integrantes da Igreja, ou seja, os sacerdotes e todos aqueles integrados na hierarquia católica. Isto é a lei canônica. Então, você tem na Europa pelo menos três leis, não totalmente em concordância, que estão operando, mas operando muito imperfeitamente. Agora, você tem, então, o caos territorial. Você tem uma hierarquia de vassalos e de suzeranos, onde um está acima do outro com obediência que muitas vezes eles não obedecem. Então, você tem vários sistemas para adjudicar que não sempre batem. Você tem aqui um receito para conflitos permanentes. É exatamente o que acontece se você lê histórias sobre a Idade Média. É cheia de guerras. Não que cada guerra é terrivelmente destruidora, pois muitas vezes eles não têm os meios tecnológicos para massacrar uma população inteira, como hoje é fácil para fazer, mas mesmo assim é muita miséria. Então, isto é importante para nós. O que estes pensadores, como, por exemplo, coloquei ali uma fotografia dele, o santo Tomás de Aquino, Aquinas em latim, o que ele desenvolve é a ideia que cristãos deveriam não fazer guerra entre si. Então, você tem duas tendências. Uma é uma tendência para minimizar a violência, outra é para minimizar a violência, diminuindo as justificativas para uma guerra. Por exemplo, eles vão dizer, bom, pode acontecer que um cristão tenha uma briga com outro cristão e eles entram numa violência. Ok, mas um cristão não pode fazer guerra contra outro cristão entre terça-feira e quinta-feira. Então, você só pode fazer a guerra agora quarta-feira. Isto já é uma miséria, mas ok, para os cavaleiros, se eles querem ir ao paraíso, melhor obedecer. E várias outras. Você, como um bom cavaleiro, eles não vão desenvolver algo que nós chamamos de fidelguia. A ideia é que um cavaleiro não só precisa obedecer o rei ou o suzerano acima dele, ele também deve ser um bom cristão. Ele nem pode entrar no juramento de vassalos sem usar a religião. Então, ele é um cristão, ele só pode ser um bom cavaleiro se ele também é um bom cristão. Um bom cristão não ataca pessoas indefesas. Então, o cavaleiro não vai matar crianças, ele não vai atacar mulheres indefesas, ele, pelo contrário, precisa defender os indefesos. Ok, novamente, é muito bonito no papel, no papel eles não tiveram na época, no pergamento, para quem pode ler, que também é uma mínima parcela da população, mas, na prática, obviamente, não é tão perfeito. E também, isto também é importante, então, que não só isto, como também que, basicamente, a guerra entre unidades políticas cristãs é ilegítima, pois todos precisam obedecer ao rei acima deles, e este rei precisa obedecer ao imperador do Sagrado Império Romano, que, por si, precisa, conjuntamente com o bispo de Roma, assim, resolver os conflitos. Então, não tem razão para a guerra. Então, o que eles vão desenvolver são razões excepcionais que poderiam, só sob certas condições bem específicas, justificar uma guerra. E ali, então, você tem a base da teoria da guerra justa, que é também, hoje, muito importante, mas que tem sua base na Igreja Católica. Por exemplo, você não pode fazer uma guerra agressiva, mas, se alguém te insulta a sua honra, isto poderia ser, sob certas condições, uma justificativa para entrar numa guerra. Então, certas guerras são injustas, outras guerras são justas, e o bom cristão só trava a guerra justa. Então, isto se divide, esta lei da guerra que tem sua base no pensamento medieval em dois ramos. Um são as razões que podem justificar ir numa guerra, que nós chamamos de just at belum, para fazer a guerra. A outra é como você se comporta uma vez que você está dentro de uma batalha. Por exemplo, você não ataca um inimigo que não está com arma. Isto não é bom cavaleiro. Então, isto se chama just in bello, ou seja, a justiça dentro da guerra. E, então, e agora eu chego ao complemento, então, por um lado, você tem, mesmo assim, eles interpretam ou eles violam as regras, então, há muitas guerras. Então, se diz que as guerras são, eu demonstro isto um pouco nesta imagem, onde você pode admirar o quanto inocuas entre as guerras na Idade Média, como se as pessoas não morrem. Obviamente, muitas morrem e têm muita violência, só que não têm a tecnologia para maximizar e ampliar de forma simultânea a violência, e a violência, muitas vezes, é uma violência muscular, com excepção dos primeiros canhões e das primeiros bestas e este tipo de armas. E aí Legenda Adriana Zanotto